Oi pessoal, eu sou Augusta da Silveira de Oliveira, eu sou graduada e mestra em História pela URGS e agora doutorando em História aqui na Brown University nos Estados Unidos com bolsa da CAPES e da Fulbright e eu vim falar um pouquinho pra vocês hoje, não sobre a minha pesquisa, porque eu já falei inclusive vocês podem olhar aqui no canal do Historiar-se mesmo, tem um vídeo de eu falando sobre um pouco da minha dissertação de mestrado sobre o movimento de travestis e transexuais aqui no Rio Grande do Sul mas hoje eu vim falar um pouco sobre a convite do Cadu e da Anitta, sobre mobilidade acadêmica, intercâmbio coisas que podem interessar então o pessoal da área de humanas que está buscando uma oportunidade desse tipo Acho que coisas que podem nos ajudar nisso, a primeira coisa e eu vi inclusive aqui no canal acho que a Anitta fez um vídeo falando a respeito de atividades extra classe que eram importantes durante a universidade durante a graduação para as pessoas fazerem fora as cadeiras do curso e o currículo comum e uma das coisas que ela falou era a importância do idioma então acho que pra mobilidade acadêmica a primeira coisa que a gente tem que falar, intercâmbio, é da importância de tu aprender um idioma e gastar um tempo que é às vezes mais do que a gente tem disponível aprendendo um idioma A Anitta naquele vídeo deu várias sugestões de cursos e possibilidades tanto dentro da universidade como fora para aprender idiomas, mas eu acho que isso é o principal antes de buscar qualquer oportunidade, qualquer coisa tem que ter uma base de um idioma eu acho que na graduação em História, e eu falo isso pela minha experiência eu acho que eu tive bastante sorte em algumas coisas e privilégios em outra que eu pude, desde o início da graduação, eu já entrei com conhecimento de língua estrangeira eu já falava inglês quando entrei na graduação e pude escolher um outro idioma para fazer porque eu achava que seria útil também durante a graduação em História o primeiro, eu estudei francês, eu achava que seria útil para a questão de leitura ler algumas coisas no original, então conhecimento instrumental da língua que eu acho que foi importante e a segunda coisa é que a gente lia muito em espanhol pelo menos na URGS a gente recebia muitos textos em espanhol textos que ainda não tinham sido traduzidos para o português e às vezes o exemplar que o professor tinha para colocar no xerox era o exemplar no espanhol, a gente acabava tendo que ter um conhecimento meio que na marra de espanhol para poder completar aquelas cadeiras então meio que fui levando essas coisas conjuntamente estudava francês e ao mesmo tempo praticava o espanhol nessas leituras que a gente fazia na universidade principalmente cadeiras mais técnicas, arqueologia eu lembro que a gente lia bastante coisa em espanhol a segunda coisa é, bom, eu tenho conhecimento de um idioma eu preciso escolher um idioma para aprender eu acho que se tu não tem conhecimento de nenhum tu quer começar a fazer isso a primeira coisa eu acho que com certeza é dinheiro então bom, o que é mais barato, mais fácil para eu acessar bom, tem um curso aqui perto que é mais barato, que é de inglês tem um curso mais perto, tem alguém que eu conheço que pode estudar comigo, que está estudando francês está estudando espanhol então isso é uma coisa, uma questão de pragmatismo de qual idioma eu vou aprender todos têm oportunidade te dão oportunidade no caso, né mas a primeira coisa é escolher esse idioma e a segunda é, bom, agora que eu sei um idioma ou estou aprendendo, estou estudando para isso é saber com esse idioma, para que lugares eu posso ir ou que tipo de oportunidade se abre para eu poder tentar conhecendo um idioma X eu, sabendo inglês, o espanhol e o francês eu tinha um leque maior mas às vezes é melhor focar justamente até para eu aperfeiçoar isso da melhor forma então, conhecimento do país que tu quer ir ou qual tu pode ir, que tem mais oportunidade, né aí tem essa segunda parte eu, na minha trajetória acadêmica e acho que esse vídeo vai ficar meio misturado assim dicas com o que acabou acontecendo comigo que pode ser de ajuda para outras pessoas, né é que eu, na graduação, fiz uma mobilidade acadêmica durante a graduação de seis meses eu tive bolsa da UGM que é a Associação de Grupo Universitário Montevidéu era uma bolsa chamada Escala Estudantil eu fui para Buenos Aires por seis meses estudei lá depois eu vim aqui para Providence depois, muito tempo depois agora a gente chegou em Providence há pouco tempo para eu fazer o doutorado pleno uma bolsa de doutorado pleno CAPES barra Fulbright, né aqui nos Estados Unidos então, duas coisas o espanhol me ajudou para essa bolsa durante a graduação e o inglês que eu já tinha me ajudou para essa bolsa aqui de doutorado que eu estou então, tem duas possibilidades uma é ficar atento se tu ainda está na graduação não é para ser um programa inteiro não é para ser um mestrado inteiro um doutorado quero fazer um intercâmbio durante a graduação é ficar atento a editais internos da universidade a maioria das universidades costuma ter uma secretaria um escritório de relações internacionais que divulgam essas oportunidades então, foi no meu caso foi assim eu lembro que eu estava procurando tinha um professor que dizia não, tenta e eu acabei descobrindo via Relinter na URGS essa oportunidade essa bolsa da escala estudantil que era uma bolsa que coincidentemente contemplava humanas o que é um pouco raro também a gente tem que ter isso em mente não é muito comum às vezes esse tipo de financiamento acaba sendo para áreas biológicas ou exatas e a gente acaba ficando de fora editais internos é uma coisa a outra são sites tem muitos sites que postam editais que postam bolsas possibilidades de estudos curtos não um semestre inteiro alguma coisa que seja mais curta então tem o partir o intercâmbio tem o estudar fora eu lembro que estava uma época logo que eu entrei na faculdade que eu olhava muito tinha muita vontade de estudar então eu ficava olhando esses sites esses sites e tendo acesso a um edital tu vai ver bom, é um período de estudo que a gente chama de sanduíche ou é pleno como é o meu caso aqui no doutorado então tendo um edital tu vai ver bom, eu preciso de um exame de proficiência normalmente no caso dessa minha mobilidade na graduação foi era um exame era um exame simples eles precisavam de uma comprovação só que eu sabia falar fui até uma escola fui até um professor ele fez um teste e acabou me dando a proficiência do espanhol que na época eu lembro assim acho que eu tive mais sorte do que planejamento assim porque meu espanhol era mais instrumental né de leitura do que realmente falado eu aprendi quando mais quando eu cheguei lá mesmo então nesse caso às vezes tu vai ver hoje em dia por exemplo esse edital que eu fiz pra vir pra cá pros Estados Unidos precisava do TOEFL que é um exame esses exames padronizados que te dá uma nota essa nota tu submete então é uma coisa também dispende de certa forma tem um dinheiro que precisa ser gasto nesse exame que são caros porque é em dólar enfim tinha isso então ter o conhecimento do idioma que te possibilita ir pra determinado país que tu vai saber bom com o inglês eu posso ir pros Estados Unidos posso ir pra África do Sul posso ir pra Austrália posso ir pra Inglaterra posso ir pra Irlanda é uma coisa eu sei espanhol eu posso ir pra Argentina posso ir pra toda América Latina posso ir pra Espanha eu sei francês posso ir pra França posso ir pro Quebec posso ir então e tudo isso vai te dar vai te direcionar pra certas oportunidades e ao mesmo tempo tu vai ter que de certa forma saber que tipo de exame bom se eu for pra Inglaterra eu vou ter que fazer o IELTS se eu for pros Estados Unidos talvez eu tenha que fazer o TOEFL pra América Latina eu tenho que fazer o espanhol não lembro o nome agora se eu for pra França eu tenho que fazer o DELF ou DELF e o DALF é pra Argentina não lembro ou por exemplo eu lembro que eu fiz um período também eu realmente gosto de aprender idioma eu fiz um período de chinês no Instituto Confúcio na URGS tem essas oportunidades até dentro então a Anitta falou naquele vídeo dentro da própria universidade pra aprender idioma tem colegas que foram adiante foram estudar na China aprendendo saindo do lado do Instituto Confúcio que era super fácil pros alunos acessarem e tal então tem que se eu for aprender chinês tem que fazer o HSK 1, 2, 3 enfim ficava cada vez mais difícil e eu não tive o afinco necessário pra aprender chinês propriamente sabendo disso e tendo acesso a esses editais então vamos supor que agora deu certo a gente achou um edital interno ou um pleno e acabou fez o exame fez outras outro tipo de material várias coisas que acabam pedindo uma carta de intenção uma questão um projeto de pesquisa uma coisa mais tentativa assim não é nada muito fixo que cadeiras tu faria lá com quem tu gostaria de trabalhar nessa minha experiência da graduação eu fui pra Buenos Aires pra UBA e eu fui uma coisa que eu recomendo é fazer o mais diferente possível do que tu conhece a possibilidade de estudar fora do teu departamento de fazer cadeiras que a gente chama de eletiva que são créditos eletivos chance de estudar coisa completamente diferente às vezes a gente tá no início da graduação eu não tinha a mínima ideia com o que eu queria trabalhar e conhecer acho que esse é o principal outros modelos de universidade tu chega lá tu te dá conta que o xerox é diferente a pasta pra buscar as coisas é diferente a aula expositiva é diferente tem tipo de professor que dá um seminário tem outros que dão aulas que são expositivas e depois tem um outro professor que eles fazem mini grupos que tu divide faz uma discussão mais fechada então outras aqui nos Estados Unidos por exemplo eu tenho de conhecer um pouco da graduação aqui também por estar no doutorado a gente vê que são mais livros inteiros que eles dão assim textbooks livros gerais e se discute em aula então tem vários modelos eu acho que a mobilidade é boa por isso facilita que a gente conheça outros modelos de universidade outros modelos de dar aula conhecer produção acadêmica de outros países isso é incrível a gente fica com uma bagagem muito rica e incorpora isso depois nos nossos trabalhos nos nossos projetos isso fica muito evidente pelo menos pra mim ficou eu lembro que quando eu voltei de Buenos Aires eu era nova tinha eu fui em 2013 eu tinha 20 20 anos e foi super transformador assim eu cheguei na URGS de volta e queria fazer tudo queria aplicar aquelas leituras achei muito muito interessante e fiquei com essa vontade de estudar fora de novo foi essa essa coisa que meio que me levou pra continuar procurando editais eu tinha me inscrito inclusive num edital durante o mestrado que não que era uma mobilidade durante o mestrado acabou não dando certo e fiquei com essa vontade de fazer o doutorado fora uma coisa que também é importante é que às vezes a gente tenta por vias internas tenta no caso da mobilidade na graduação eu consegui uma bolsa dentro da universidade por via da universidade pra ir pra fora e do doutorado também foi via CAPES Fulbright comissão Fulbright do Brasil pra vir aqui pros Estados Unidos mas eu lembro que durante esse processo do doutorado eu entrando em contato com vários professores e fazendo material porque esse material é meio padrão então já tinha dito é uma carta de intenção é o que tu gostaria de fazer no doutorado esses testes padronizados cartas de recomendação de professores provavelmente isso seja necessário em algum ponto e eu já tinha esse material e eu não sabia se eu ia conseguir a bolsa já tava fazendo o processo e não sabia se eu ia conseguir e eu recebia dos professores dizendo assim não, mas se tu não conseguir via essa bolsa tenta aqui mesmo assim tenta aplica por fora né por outros meios não precisa ser via CAPES tenta vir pra cá de qualquer forma então tem isso assim às vezes a gente fica e eu vejo muito às vezes as pessoas ah, pois é eu queria tentar mas não tem bolsa aqui no Brasil agora realmente pra humanas tá muito complicado tem um corte gigantesco porque também fazer humanas e cursos de humanas também produzem cientificamente embora as agências de fomento não vejam como sendo relevante pra construção da ciência brasileira é então a gente tem esse corte tem esse corte de humanas de financiamento as pessoas não tem bolsa não tem bolsa de iniciação científica durante a graduação não tem bolsa de mestrado não tem bolsa de doutorado isso inviabiliza pra muitas pessoas conseguirem completar essas essas etapas e faz com que as pessoas vão embora faz com que as pessoas tentem oportunidades fora do Brasil que a gente chama de fuga de cérebros e eu e eu lembro dos professores dizerem isso é, realmente tá muito difícil bolsa aqui no Brasil se tu não conseguir tenta aqui de outra forma então também é uma possibilidade além dessas mobilidades curtas que a gente ainda fica vinculado a nossa universidade né bom, eu quero fazer um doutorado fora um mestrado fora mas não tem bolsa no Brasil bom, mas existe outra forma existe outro tipo de financiamento às vezes interno da universidade como é o caso da maioria das pessoas que eu conheço que estão aqui nos Estados Unidos que estão com financiamento das universidades daqui aqui eu tenho experiência pra falar disso é um lugar que tem financiamento interno das universidades pra bancar enfim alunos de doutorado que vão dar aula enfim tu acaba tendo que trabalhar pra universidade são outro modelo mas que é viável vai ter um material entende? se tu tá tentando um edital uma coisa esse material vai ser reaproveitado então não é assim ah, bom, tentei aquele edital não deu certo nunca mais vou conseguir aquilo se perdeu não, aquilo tu reutiliza é um projeto que tu quer fazer tu reutiliza pra outra coisa então não é não é um material perdido acho que isso é o principal assim e pra humanas principalmente eu sinto que a gente no Brasil tem uma formação muito rica e muito muito completa nas humanas que é de leitura de fonte primária leitura de de trabalhos que às vezes o pessoal aqui vai ter contato só no doutorado então não se sintam desencorajados se forem tentar uma coisa plena assim que não é não é um edital interno dizer, bom, mas eu não tenho como competir com aquelas pessoas que fizeram mestrado graduação naquele país tem sim eles tem interesse eles tem interesse de ter alunos de fora e justamente porque a gente vem com esse com esse outro olhar né com esse outro tipo de modelo então acho que ficar atento a essas oportunidades é uma coisa e em outro lado ir trabalhando trabalhando o idioma trabalhando como é que eventualmente tu teria que fazer um teste e ter essa isso como como um plano assim essas coisas vão se levando juntas porque a gente nunca sabe quando vai sair o edital o edital sai isso tem que estar pronto em 3, 4 meses então ter esse plano e dizer bom, eu vou ficar atento a editais desse país dessa agência dessa então ter isso como uma possibilidade e ter isso como plano mas ao mesmo tempo estar aberto para outras coisas eu quando eu fui para Buenos Aires na situação quando eu estava na graduação não era o plano ir para Buenos Aires eu não tinha eu tinha vontade de estudar nos Estados Unidos era isso que eu queria e eu lembro que eu fui para Buenos Aires e voltei e disse pá imagina se eu tivesse perdido essa coisa porque eu achei que eu não sabia espanhol o suficiente que não ia ser tão proveitoso e foi mais proveitoso do que eu imaginava então estar atento a isso e trabalhar isso constante não é rápido não dá para aprender um idioma em um ano não dá para aprender em dois às vezes mas se começar dá para começar a planejar então partir do início que é começar o idioma para conseguir planejar isso para o futuro um futuro próximo um futuro mais distante mas que se consiga ver principalmente para quem é de humanas e não vê esse tipo de edital esse tipo de de oportunidade tão frequentemente ver isso como uma uma possibilidade real é possível é possível estudar via com financiamento do Brasil fora do Brasil é possível estudar com financiamento de uma universidade ou de uma agência de fomento estrangeira fora do Brasil ter isso como possibilidade não tratar como se fosse uma coisa impossível com planejamento dá para fazer tudo isso no sentido de é bastante material e tem sempre alguém no caso eu tive alguém que me ajudou e eu estou sempre me oferecendo para ajudar as pessoas que também precisam ou que precisam alguém para ler bom, eu preciso de alguém que leia o meu material ver como é que está sempre tem alguém que já passou por isso e está disponível para ajudar numa situação que é de colocar mais gente de humanas em universidades fora do Brasil que também é uma oportunidade boa para enriquecer tanto academicamente como da nossa vida pessoal essa experiência que é interessante se vocês gostaram desse vídeo por favor comentem se inscrevam no canal ativem o sininho para receber as notificações e obrigada mais uma vez Cadu e Anitta pelo convite até mais